Pagode a massa por crédito Dibim, a maloca estava com saudade de moler Tem boi na roça, Dibim Tô lançando uma, oi, e a culpa é minha A coru tá fazendo, e também a patricinha Tô lançando uma, oi, e a culpa é minha A coru tá fazendo, e também a patricinha Geral no Instagram, não tá de bobeira Geral no Instagram, agora novinha, vai, 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 vai Desce com a xereca, fazendo a pose de maloqueira Desce com a xereca, não demora Desce com a pepeca, fazendo a pose de maloqueira Chegou o momento, bebê, esgulacha, deteu, vai Desce com a pepeca, fazendo a pose de maloqueira Aumenta o som do carro, brada Desce com a xereca, fazendo a pose de maloqueira Desce com a pepeca, olha o swing Tô lançando uma, oi, e a culpa é minha As corus tão fazendo, e também a patricinha Geral no Instagram, não tá de bobeira Geral no Instagram, não tá de agora, bebê, vai, vai Desce com a pepeca, fazendo a pose de maloqueira Desce com a pepeca, fazendo a pose de maloqueira Desce com a pepeca fazendo a pulse de maloqueira Desce com a xereca fazendo a pulse de maloqueira Joga baixinho, meninos Aí, ó, de fim Eu tô cansado de se enganar, parceiro Porra, tô mandando ela subir no paredão, ela não sobe Chama a amiga na conveniência Chama ela no posto Pega a gelada, pega a gelada Aumenta o paredão, legal, aumenta o paredão Isso, organiza aí, chama a sua amiga aí Chama ela, chama ela Chama ela que o Magnata chegou, bebê Chegou pra onde, hein? Vai começar a esborda Prepara, é agora Vá, 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 vá Desce com a xereca fazendo a pose de maluqueira Desce com a xereca fazendo a pose de maluqueira Ó, opa, pepeca fazendo a pose de maluqueira Desce com a... não demora, vai, mãe Ó, desce com a xereca fazendo a pose de maluqueira Fala comigo, bebê A pose de maluqueira Desce com a xereca fazendo a pose de maluqueira Desce com a pepeca fazendo a pose de maluqueira Ó, desce com a xereca Eu só canto que elas querem ouvir Repete a faixa que é sucesso Desce com a xereca fazendo a pose de maluqueira Desce com a xereca fazendo a pose de maluqueira